Tô demorou, vamos chegar rimado agora na situação É oito anos de ser trabalho que é satisfação Poder colar e expor os argumentos Cê tá ligado, é abstrato e refletido no sentimento O bagulho é fabuloso, sim, irmão Isso daqui é visão, passando na persuasão Então, demorou, meu parceiro, o bagulho é louco Satisfação, colar aqui, soltar os pipocos É a batalha de oito anos, há oito anos Você não tinha pelos pubianos, era só Sem esperança, vou chegando aqui Junto com o meu vediviança, persuasão Que isso, meu irmão, precisa de ideia Na mente, na rima, motivação Então, acabou meu pulmão Mas pode crer que a minha ideia tem muita concentração Tem concentração, minha ideia é violenta Não tinha pelo pubiano, tinha é, consciência E aí, rapaziada, quem veio pra ver a batalha central do mês de novembro Se aconchegue para cá, chega mais, chega mais Piracicaba reúne diversas manifestações artístico-culturais E uma delas é o rap Muito por conta da Batalha Central Uma competição de rimas que, iniciada em 2009 Pelos rappers Daniel Garnetti e Pequeno Saiu da periferia para chegar ao centro da cidade O documentário da Quebrada ao Centro Patrimônio Imaterial da Periferia Mostra a investigação dos participantes do projeto Edo Comunicação e Memória Que buscaram saber mais sobre esse estilo E sua importância enquanto um bem cultural e material Que, embora ainda não reconhecido como tal Possui grande importância para a disseminação da cultura No município e no mundo Primeira dupla do meu lado direito é o Gloves E o Luan E do meu lado esquerdo é o 2K E o Juan Já tiraram para aí para quem começa Aqui está meu parceiro Que é o 2K Hoje vocês vão ser muito Vai ser tudo gravado em 4K Sabe por que eu faço aqui nesse Você deu sua qualidade No máximo é o 4-4B Sabe por que eu faço a sessão Você não aguenta porque aqui São muitos beats de informação Que eu falo nessa improvisação E no beat você não manda rima boa O patrimônio vem de pater e paterfamílias Quer dizer, o pai que é cuidadoso com a sua família Ele procura ter um patrimônio Ter acervos materiais e espirituais Para legar aos seus descendentes Então patrimônio hoje quer dizer o que? Aquilo que passa de geração em geração Pra quem quer ver uma batalha de sangue pesada Grita o seu crânio lá É o bicho Você tá ligado, mano? Que a rima desacaba Saiu lá de Rio Claro Pra perder em Piracicaba Então você sabe que eu continuo no proceder Esse é o gringo, o famoso Desima Cristina Demorou, vou chegando aqui bem na moral Pra acabar que esses dois MC parecem um animal Ó, ó Ó, tô demorou, tô demorou Vamos chegar rimando agora na situação É oito anos de central, aqui é satisfação Poder colar e expor os argumentos Você tá ligado? Acho que eu ia perguntar algo relacionado a isso também Porque eu sinto isso Essa insistência E você percebe que só o tempo dirá E não nunca parar Acho que vocês nunca pararam, né? Começou e isso continuou Continuou, nunca teve uma parada, né? Começamos a pensar no que a gente poderia fazer Nessa a gente veio com a ideia da batalha Ele falou, ó, o que a gente vai fazer? Vamos fazer na praça A praça é o maior pulo zero da cidade É o centro E a ideia é trazer todas as regiões pro centro E não o contrário Se vocês puderem estar no centro Estejam no centro Façam as pessoas verem vocês O tempo todo Porque eles querem que vocês estejam pra cá Só Eles acham que o lugar de vocês é aqui Apenas E não A cidade é nossa Vocês têm o direito de estar No que vocês quiserem estar Certo? E aí a gente falou, meu Vamos fazer no centro E a nossa proposta é que os MCs Venham dos bairros pra cá Mas é LCD Mas você não é smart Bagulho é muito louco na moral Vai perder a batalha É tipo realidade virtual Bagulho é muito louco Manda aqui Você não aguenta Não é disco lá Chama o mano Até em 360 Bagulho é muito louco Você não aguenta É tipo em 360 360 em 360 Né? É Que a gente não mostra Que a gente sabe fazer aqui E faz as pessoas entenderem Que o que a gente faz É uma parada bem feita E que tem respeito Que a gente produz algo E que a gente não Não é que o noticiário Se for ver Até hoje Na internet A intenção Dos noticiários Da cidade É sempre mostrar Que os bairros As quebradas de Piracicaba São violentos E não é assim Você não sai aqui na rua Está saindo de tomando tiro toda hora Você não vai dormir Toda hora Está saindo Uma vez ou outra Vai acontecer Em qualquer lugar Daí a nossa intenção Era exatamente essa E tipo Mostrar para as pessoas Pô A criatividade que se tem Numa batalha Como a gente produz Como a gente realiza coisas E que eles Tirassem um pouco Desse preconceito Do Do movimento Do hip hop Como um todo Querendo ou não Quando você fala De hip hop Você Automaticamente Você remete A periferia E aí as pessoas Só querem pensar Nisso que eu estou falando Na criação do rap Ou do freestyle Fazer movimentação Com o corpo Ajuda bastante E como é que vocês fazem Para Vamos dizer assim Vocês estão criando rap A batida Vocês pegam ela feita Ou vocês criam ela na voz Ou já criam ela antes E faz ela em si A O reabição Tá É Sobre a movimentação Eu acho que O corpo Ele fala É Eu acredito Cegamente nisso Se eu fosse cego Meu corpo falaria O tempo todo Se eu fosse surdo Meu corpo falaria Se eu fosse Nudo Meu corpo falaria Então o corpo Ele sempre vai transmitir Uma mensagem Independente de qualquer coisa Na música Mais ainda Na música Principalmente Na dança A dança tem Essa importância De demonstrar Sem fala Aquilo que O sentimento Da pessoa Através Do movimento Do corpo No rap Especialmente falando É muito comum As pessoas Entrarem na onda De tipo Ah o cara Vê um MC E aí MC É É muito comum Porque Vem de uma História Que No princípio do rap Usava-se muito Esse recurso Dos movimentos As músicas Tinha Rei Errou E todo mundo Lançava o braço E era outro segmento Que tinha Que era fazer o público Participar com O cara que estava animando A festa Ali E aí foi tomando forma Tomando forma Tomando forma E cada um foi Desenvolvendo A sua expressão corporal A expressão corporal Tem sim Importância Você Saber como se Colocar Quando você fala É muito importante Não importa Você está sentado Você está deitado Você está em pé Mas a forma como você Se comporta Você se porta E no momento Que você está falando É Muito importante Carga utilhas Presilhas Corrente não São bijuterias Desistir no porão Negreiro O sol não Brilha Evite olhar Pra trás No mar Não ficam Trilhas É triste ser Separado Da sua família Procrede a viagem Direção a ilha Decide calar E sobre fazer o rap E a batida É Então Puxando o gancho Nessa coisa Que o corpo fala Muitos estudos Não separam Mais corpo de mente Então Uma parte da nossa mente Que faz parte Do nosso corpo Também fala Fala no sonho Fala no Quando você está fazendo Uma rima de improviso E sai uma coisa Espontânea No rap Eu vejo Que muitos escrevem De diversas maneiras Tem gente Que gosta De primeiro Escrever a letra Depois acha a batida Tem uns Que acham a batida Sente a música E começa a escrever Tem quem Roteiriza a música Pra depois escrever Às vezes A gente quer ser original No sentido assim A base Tem que ser feita Pra gente A letra A produção E às vezes Bate uma louca Baixa a base Nem sabe de onde ver Já escreve Já lançou E já morreu a ideia Já abriu Vaga pra próxima ideia Exato É muito variável Outopia encomendada Pra gerar frustração Sem grana Pra semente Nem terra Para plantação Sem volta Pra terra Natal Sem embarcação Agora são pretos Buscando libertação Demonizaram as crenças Padronizaram cultura Inventaram doenças Democratizaram a escravatura Restaram escombros Dos antigos quilombos Afastaram os troncos Cicatrizaram os lombos Tiraram peso dos ombros Venceram a chacota O chicote Não chacoalha mais Nem estala nas costas Jinga, pastinha e bimba Ao toque do berimbau E eu fiquei Apaixonado pelo potencial Que o rap tem De você fazer as coisas Acontecerem Que não são previstas Pra você Ninguém chega e fala Pra você Não é igual Fazer vestibular Mas ele também Não é o contrário Do vestibular Eu vejo as vezes A galera parando De estudar Pra fazer rap Tipo Você não precisa escrever 8, 16 palavras por dia Rio de Piracicaba Vai jorrar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Um vídeo que eu vi A música do nosso Rio Como surgiu essa proposta Pra vocês fazerem Você que é daqui Como que Você se sente Que é uma música Conhecidíssima No Brasil inteiro Sim O Kaldi me ligou E falou Ó, a música Tá fazendo aniversário E nós resolvemos Chamar Um artista De cada segmento Pra fazer uma releitura Aí no começo Eu falei Não fiquei tão empolgado No começo Aí eu fui entrando No clima Assim Vamos pegar uma batida E fazer Bom Já que é pra fazer Então vamos usar Que a gente Tudo que a gente Seria melhor Aí acionamos Os amigos Que a gente Fez essa caminhada De música E daí Tentando ser criativos Além Para além da letra A questão das misturas Do beatbox Com violão Com as parcerias E conforme O processo Foi rolando Eu pensei A gente já devia Ter feito isso antes Aqui é muito bom Então foi um convite Assim Inusitado Diferente Foi um desafio Acho que no geral Assim A nossa criatividade Tem muito a ver Com coisas Com um olhar Sei lá Que a gente acabou Aprendendo a ver coisas Fora do radar mesmo O que tem mais espaço O ódio O rancor Ou o que tá mais escasso A água Ou o amor Economize no primeiro Esbanje no segundo Como Não sei Talvez tomando banho Juntos Ecológico Direto a um ponto Mas sem insulto Lógico Ela me chamou de tonto Ficou sem assunto Cheia de amor Mas finge que não Quem entende Como fazer racionamento Eu sempre gostei de Cururus Por causa do meu pai E eu gostava muito Até pela memória afetiva Meu pai ouvia muito E eu não tenho mais meu pai Então aquilo De uma certa forma Trazia Me reconfortava De alguma forma E quando ele falou Da música Tanto que o verso Que eu escrevi É todo voltado Para essa saudade Que eu tenho Do meu pai Daí eu fui lá Gravei a poesia mesmo E fiquei decorando A poesia E depois eu consegui Ritmar ela E colocar dentro Da releitura Da Rio de Lágrimas E alguém chora No canto da cidade Nesse instante Meu canto consola Alguém em qualquer canto Distante Cada lágrima que rola Faz outra nascente Importante Da saudade Que deságua E transborda Em um novo semblante Outra parte Se partiu Foi Além do Rio Foi sem tempo De se despedir Saiu daqui Sorriu e sumiu Das noites de chuva Sempre volta Com a lembrança E traz a revolta A minha porta Em forma de esperança Quando eu vi Tomando forma Eu fiquei Eu confesso Que eu fiquei Mais Mais emocionado Do que Quando eu tinha Recebido o convite E jorrarão Rios de lágrimas Desaguando No mar da saudade Formarão Nuvens de lástimas No coração De quem ama De verdade E o som dos trovões Farão o anúncio De uma nova tempestade Alguns podem pensar Que a cultura Deve ser elitista Só para um grupo E a constituição Foi muito clara Ela afirma Que todos Têm direitos Culturais E todos Têm Direito De acesso A cultura A cidade Sempre teve Bastante representante Que falasse Sobre a realidade Daquele momento Daquele tempo Atualmente Nós temos vários Que estão levando Isso adiante Estão transcendendo Só a parada De falar A parada Limitada Do espaço Está levando A parada Para o âmbito Nacional Mas são pessoas Daqui Que graças ao rap Estão tendo voz E mostrando isso Para outros lugares E mostrando a força Cultural Do rap Aqui Então Eu acredito muito Que é um patrimônio Natural Eu não espero Muito que seja Uma coisa Que o governo Reconheça Entendeu Não vou Se reconhecer Lindo Se não reconhecer A gente Vai continuar Produzindo E vão continuar Surgindo pessoas Fazendo Realizando Sempre Mantendo o foco Na resistência Para que as coisas Não se percam Não deixem de ser nossas Eu acredito Também nisso Eu acredito no Hip Hop Como um patrimônio Material Da humanidade Que só nasceu Naquele espaço físico Dos Estados Unidos Mas eu acho Que ele é Um resultado De uma De uma ação histórica Que influenciou O mundo A questão Da diáspora Da escravatura E acho Que o hip hop Ele está Intensicamente Ligado A natureza humana De expressar Pelo corpo Pela voz Pelo som Pelo desenho O senso Coletivo De transformação Então eu acho Que ele Ele se tornou Uma representação Vamos dizer Cultural De algo Tão natural Que acho Que é por isso Que ele Não morre E está em todos Os lugares Do mundo Piracicaba Ela é banhada Por tradições Sejam Imateriais Ou não Ninguém ama Aquilo que não Conhece Então o piracicabano Como um todo Não só Da região central Mas a margem Da margem Da cidade de Piracicaba A margem Da margem Do rio De Piracicaba Existem piracicabanos Que ainda não conhecem Esse patrimônio E isso precisa ser acessado Por todos No canto da cidade Nesse instante Meu canto consola Alguém em qualquer canto Distante Cada lágrima que rola Faz outra nascente Importante Da saudade Que deságua E transborda Em um novo semblante Outra parte Se partiu Foi Além do rio Foi sem tempo De se despedir Saiu daqui Sorriu e sumiu Das noites de chuva Sempre volta com a lembrança E traz a revolta A minha porta Em forma de esperança Será que será o novo Alguém que quero ver de novo Ou será a sua emoção Que vem me deixar esperançoso São lágrimas que encherão E farão vazão Na recordação Se vou sofrer ou não Só sei que meu peito Será o porto da solidão E jorrarão Rios de lágrimas Desaguando no mar da saudade Formarão Nuvens de lástimas No coração De quem ama de verdade E o som dos trovões Farão o anúncio De uma nova tempestade Que minha alma causará Quando se abalar com a realidade O rio de piracicaba Vai jorrar água pra fora Quando chegar a hora Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando amar de verdade E como foi esse encontro de vocês? Como que foi isso? Então, tava um dia no Tinder Tô brincando Esse rap é pra branco Pra treto, pra pago Eu não sou Leandro Mas eu tô com Leonardo E faz isso aqui É o que eu desejo Almeija, madu, clarotão Falando de sertanejo Nem do João do Sul Essa é minha culpa Vim com meus parceiros Falava na estrutura O que é de rua Também tá na galeria Batalha central Veio da periferia Eu gostei do seu beatbox Não lembrar um hitpop Mas eu tô fazendo igual No hitrock Surpreendendo E esse é o embate Não é artificial Igual o sangue de chocolate Quem entende Que cinema entende Fazendo rap E quem vem da mente Fica de bola excelente Que é plantada Essa é a rima improvisada Agora é sua hora Então solta sua rajada E fico nervoso Manda uma rima Isso é maravilhoso Olha só Segue no estado Eu vou mandando Um improvisado Sim Nesse jeito Na batida Desse jeito Que eu mando a minha rima Eu sei que falei Rima três vezes Mas eu falei de novo Agora são quatro vezes Não é meu que favorável Mas você tá ligado Eu sei que você tá mais favorável Que o meu lado Olha só Eu sei que eu morrei Mas não dá nada Eu não parei Eu continuei Sim Nesse beat pesado Eu vou mandando O improvisado Ai Tô demorou